Vamos lá galera Galera, galera, meu irmão Olha o formiga aí Firme e forte Acabou o áudio formiga Dá pra tu ouvir direito o áudio Fala Luiz Esperar essa férias pra ir Felipe Frost Cadê o áudio Galera, aqui Fica um pouco melhor Dá um feedback aí, João Se melhorou o áudio Entrou moleque Carinha, firme e forte Agora, Felipe, eu aceitei o convite logo Ficou bom Dá pra ouvir um samba, não dá, Júnior? Mandar de novo o convite pra ele Agora Olha aí o moleque E aí, Felipe Tá ouvindo, bacana? Tô ouvindo, agora sim Já estava meio ruim ali no quarto Eu vim pra cá Vou fazer uma pergunta, cara Cadê teu cinturão? Aqui, tô aqui Bota ele do teu lado aí, meu irmão Espera aí, rapidinho Espera aí Na hora que eu perguntar Tem que mostrar ele Olha o Gabriel aí O Gabriel era pra ter cinturão também Era mesmo Ele me referiu a cinturada do pai de Sacana Cadê, pera aí Tá aqui, ó Olha aí Pesado, né, Felipe? Tô na usão bonitão aí É Muito lindo Tu é doido Muito Muito trabalho Bora meter ficha aqui Bora Agora É o seguinte, Felipe Teu nome completo Felipe Magno Proz Felipe Magno Proz Tem nome de De Filme de cinema Magno, meu irmão É Felipe Tu começou nas artes marciais Eu sei que foi pelas mãos do teu pai Mas em que arte marcial tu começou, irmão? Comecei no Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu Meu pai começou Meu pai era fazia coisa de Jiu-Jitsu Quer dizer, faixa roxa Quando eu comecei E aí ele fez um tatame Lá em casa Onde a gente morava E chamou a molecada ali do bairro, né? Pra gente treinar e tal E aí Acho que ele juntou Dez moleques, assim Pra Ele já era faixa roxa E aí ele começou a passar ensinamentos Pra gente, né? Eu acho que eu tinha uns Uns sete, oito anos de idade E aí foi ali que a gente começou Naquele tatame Informizado que ele fez lá em casa Na frente da casa, né? Na frente da casa Isso aí Eu, Gabriel Eu fui lá Isso aí Eu treinei lá uma vez Uma vez só Pois é Felipe E tu Tu te identificou, não foi, cara? Assim como o teu irmão também É, o meu irmão O meu irmão era até O pessoal fala aqui As pessoas que treinaram a gente O Ulisses O Meu pai As pessoas que treinavam Com a gente Com o meu Gabriel Diziam até que ele era mais talentoso Do que eu Porque Ele era mais inteligente Ele tinha uma calma Maior do que a minha Eu gostava muito de brigar De De dar força ali E ele não E ele era muito mais talentoso ali E tal E aí O Gabriel Ele era maior do que eu E aí E aí eu comecei, né? No Jiu Jitsu E o Gabriel sempre foi o meu maior adversário Assim, né? Porque O que eu Eu não gostava Eu treinava Porra, treinava mais do que ele E ele, porra Várias vezes me enganhava Me enganhava, me enganhava Então Isso foi Me motivando, né? Porque Ah, cara Pô, vou treinar Vou treinar mais do que eu vou ganhar dele E tal E aí Ele conseguiu exigir de mim, né? Pra me Ter mais Trabalhar mais, né? Treinar mais Pra que eu possa Eu pudesse ganhar dele Até comentando Até comentei ainda agora que Tu ganhou o cinturão E ele preferiu a cinturada do Eladio Sacana E aí eu ponho Piquiçoso 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 Mas era bom pra caramba Aí, Felipe Tu foi destacando no jiu-jitsu Mas tu treinou só jiu-jitsu? No começo das artes Aí eu comecei no jiu-jitsu Comecei a competir Comecei no jiu-jitsu Aí depois eu fui pro boxe E Acho que depois de uns Depois de uns 4 ou 5 anos Já com 13 ou 14 anos Foi aí que eu fui começar a fazer maitai Porque o maitai não era muito conhecido Aqui em Belém Eu acho que Tinha pouquíssimas pessoas E como eu morava em Ananideua Que é mais afastado um pouco Pô, quase não tinha Aí o meu pai Abriu uma academia E aí contratou um professor de maitai Foi quando eu comecei Então eu comecei no jiu-jitsu com 8 Jiu-jitsu no boxe E com 13 anos eu comecei no maitai Mas aí eu me identifiquei mais no maitai Só que nas minhas lutas Eu luto maitai Pois é Tu te identificou mais no maitai Mas tu ganhava tudo no jiu-jitsu Sim, sim No jiu-jitsu também Arrestava tudo Mas Mas quando eu fiz a transição Pro MMA Eu Naturalmente Eu fui me tornando lutador Mais strike Lutando maitai A gente até acha que eu não sou bom no jiu-jitsu Por contra o MMA Mas é o pessoal que eu não conheço Eu já vi campeonato Quando eu era vice-presidente De Ter três na categoria Faltava mais um pra fechar a categoria E teu pai te ligava Pra correr pra fechar a categoria Os caras mais velhos que tu E mais pesados que tu E tu foi lá e ganhou outros caras Eu lembro essas coisas tudinho A gente botava as roubadas direto Botava campeão de fazer isso Às vezes tu tava dormindo Dia de domingo E quando eu vi tu chegava Com uma cara de sono do caralho Ah, é isso aí Uma vez foi o Foi no abacatão Naquela festa Aí, pô Tinha um campeonato lá E Não lembro com quem era Que eu ia lutar E aí Eu ia lutar de tarde Aí chegou um cara lá Que era pra lutar já De manhã E aí, pô Não pegou ele pra lutar de tarde Aí o meu pai falou Felipe, bora Pô, vem aqui Vem no saco fulano de tal aqui Porra O cara vai lutar E o cara quer lutar E o cara de fora também Esse cara de fora E porra O cara achou Falou que era Bam, bam e tal E vamos desbancar esse cara Lá vai Porra Escovar a dente Tomar café E partir pra Pro ginado Pra ganhar no cara Eu lembro Felipe Eu lembro que tu lutou Todas as idades do jiu-jitsu Até na adulto Isso Com 15 anos Eu lutava na juvenil E na adulto Eu vinha lutando Aí meu pai colocava Nas duas Porque às vezes na juvenil Tinha poucas lutas Entre aspas Fazia duas Três lutas Bastante lutas E aí O adulto também E arrastava na adulto Os caras falavam Pô, moleque 15, 16 anos Estava arrastando na adulto Na época era azul Mas arrastava tudo Triângulo era forte Aí tu lutou bastante jiu-jitsu E depois tu estreou no Muay Thai Isso A estreia Como foi essa estreia de Muay Thai aí? Cara, a estreia foi até engraçada Que eu tava Eu tava treinando Eu já treinava, né? Muay Thai Comecei a lutar alguns eventos Eventos pequenos de Muay Thai amador E aí Não sei se tu lembra Do Vedita Que era um menino Que tirava com a gente Lembro Do Vedita Ele ia lutar um evento lá Em Capanema Em VTMMA Ia ser um circuito Que valia uma moto Ele ia lutar com o Marinho na época Lá de Redenção Que é o cara O cara das antigas aqui também Aí, pô O papai Alugou uma van O pessoal ir, né? O pessoal da academia E eu Moleque Já me metia Nessas coisas Aí fui assistir A luta, né? Aí, pô Chegando lá E tal O pessoal Chamou os lutadores Lá no verteiro Pra falar regra E tudo mais Aí tinha um cara O cara lá Que ia lutar MMA E o adversário dele Soltou Não foi Não apareceu Deu oito horas Nove horas E o cara não chegava Aí, pô É, o cara não chegou O cara não chegou lá Aí, pô Meu irmão Aí o dono do evento Falou assim E o Eladio Pô Tu não tem moleque Pra lutar Pra lutar MMA Com o Del Que é o nome do moleque, né? Só que o moleque Tinha uns Vinte e tantos anos já E eu tinha quinze Aí tu não tem Tu não tem ninguém Pra lutar Aí o papai ficou assim Pô MMA não Mas no Itai O meu filho luta E eu pensei Eu luto, pai Não, tu luta, pô Aí o cara falou Que é quinhentos reais A bolsa Eu falei Porra, eu vou na hora Aí eu fui Eu fui pra assistir A luta, né? E chegou na hora O cara faltou E o papai me colocou No fogo lá de novo Como sempre E aí E porra Aí, meu irmão Só que eu era muito menino Eu era muito menino E o moleque já adulto Porra, no primeiro Ia sem caneleira, né? Era muay thai Só que sem caneleira E foi a ministréia, né? No muay thai profissional Eu nunca tinha lutado Sem caneleira Lutava amador E aí O Gabriel falou Até que foi duzentos Quanto é? Foi duzentos Quanto é? Eu comentei aqui E aí E aí, porra, cara Eu fui O primeiro giro que ele me deu Achei que ia quebrar minha perna Porque a ostatura de menino, né? Irmão Eu falei Caralho, meu irmão Onde o meu pai me meteu, velho? E aí Na cidade do cara A torcida Ali, pô Inflamando o ex O tempo todo Eu falei Caralho, meu irmão Puta Eu tô lascado Mas aí Depois eu fui Controlando a luta legal Ele era maior Ele era mais forte Só que Era muito brigão E era mais técnico Então na técnica Eu consegui Consegui vencer a luta Deu uma joelhada E ele pediu a parar E aí Foi ali que eu estreiei Sem querer Eu estreiei no Muay Thai ali E saí felizão, né? Com 200 pontos no bolo E a vitória E a vitória E meu pai orgulhou Quantas lutas de Muay Thai tu fez? Tu sabes? Eu fiz nove Nove lutas de Muay Thai Profissionais Profissionais Aí venci todas Venci todas Venci todas, né? Na época Na época Na época do Muay Thai O Quem tava muito Que tava muito em alta Também era o Samuel O meu pai Que é um Samuels Uma fleta top Aqui do Aqui do Do Pará E aí eu lembro que Quando eu tinha feito A nona luta É Os caras cogitaram Pra me lutar com ele Porra E eu admirava pra caramba Eu falei Porra Esse cara aqui No Muay Thai Ele é o melhor do Pará Aqui Ele já batia em todo mundo Bateu no No Becão No Fabrício No Marciso Nos caras Top E aí eu falei Porra Essa luta Seria interessante O que aconteceu Só que Na minha última luta No Muay Thai O O Bruno Do Amazon Fight Já me Já me viu Ele já queria que eu Tassei MMA Aí foi que eu já Já passei MMA E parei De lutar do Muay Thai É isso mesmo Aí A tua luta Tua primeira luta Eu fui no Amazon Fight Não Aí Aí foi o seguinte Eu Eu fiz uma luta De Muay Thai E Gabriel Carson Grace Carson Grace Pois é Aí eu fiz Uma luta De De Muay Thai Lá no Morbato Foi a última E aí o Bruno E o Cidinho Estavam lá Eles estavam lá Assistindo a luta E aí Porra Eles viram a luta E porra Gostaram e tal Aí foi Chamou meu pai lá E falou Pô Vamos fazer estreia Do 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 No MMA E tal Vamos colocar ele No Amazon Fight E tal Pra estrear E na época O Amazon Fight E o Iron Man Estavam fortes Aqui no Pará E aí E eu queria Lutar o Amazon Porque pra mim O Amazon Era o maior evento Que tinha no estado Aí eu falei Porra Fiquei feliz Falei Pô Já vou estrear Num evento grande Só que Nesse meio termo Quintou uma luta De um amigo Do Bruno Lá em Natal Era mesmo pequeno Que ele ia fazer lá E aí Disse Se ele não me levaria Pra estrear lá Um cara Um cara Estreante também Pra mim começar E quando eu fosse Lutar na Amazon Já lutasse Com uma experiência E aí eu fui pra Natal E estreiei lá Com uma festa De lá O Junior Samurai E aí venci E aí depois Eu vim lutar Na Amazon Entendeu? Isso em 2010 2011 Foi aí Tá Aí agora Bora dar uma paradinha Aí A gente vai falar Um pouco desse coroa Aí Aham Da persistência dele Eu Uma parte Da minha vida Que eu trabalhei Na federação Convivi com teu pai O tempo todo E teu pai É um cara Incansável Exatamente Por que tu falasse Um pouco pra gente Como é que é Essa relação De ter um pai Lutador Técnico E agora Professor de educação física E Cara Ele se reinventa O tempo todo Ele não para Entendeu? Exatamente Além disso Além disso Como tu terminou de falar dele Me fala do pessoal De Anandê Quando tu cheguei Na Cidade Nova Como é que é Fala aí do teu pai Conta aí pra gente Cara O meu pai Ele é uma pessoa Que sempre Me ensinou A pensar grande Mesmo com Poucos recursos Ele sempre Me colocou ali Pra treinar E sempre Pensava já Visionado Pensando no MMA E na época Era vale tudo ainda E aí Ele me botava Pra treinar Jiu-jitsu Boxe Maitai Que eram as artes Que tinha Aqui no estado E cara A primeira A primeira coisa Que ele fez Foi como eu falei No início Ele montou Uma academia Um tatame Lá em casa E meu pai Sempre fez muita coisa Pô O rapaz Muito virado E aí Ele fez Ele fazia kimono Ele comprou Uma 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 máquina de costura E fazia kimono Fez 10 kimonos Pra dar Pra molecada Pra molecada Justamente Pra molecada Treinar Com a gente Pra gente Ter com quem Treinar Entendeu E aquilo Tudo que o papai Fazia É Outra coisa Também Que ele fazia Ele ia lá Lá no centro De Belém Pegar o Lula O Lula do boxe Conheceu o Lula Sim Ele pegava o Lula Todo sábado Ele pegava o Lula Lá no centro Aí trazia Pra nossa casa Pro nosso tatame E pro Lula Dar treino Pra mim E pro Gabriel Então Ele Fazia o maior esforço Pra sempre manter A gente treinando Manter a gente Aquele foco ali Eu e meu irmão O Gabriel E aquilo ali Pra mim Na época Com cabeça de menino Eu só pensava assim Cara Tendo que Malabroca 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 Que lenda Os caras Todos são um fã Teu Sabia disso Todo mundo É fã Teu Contando a tua História Pois é Aí Aí Quando ele fazia Isso tudo Pra treinar A gente Eu e o Gabriel A única coisa Que eu pensava É Cara Eu tenho que ganhar Os campeonatos Esquadar Da rua De meu pai A minha maior Motivação Era essa Era ganhar O campeonato A minha alegria Era ver Meu pai Feliz Com as minhas Vitórias Quando chegava Um amigo Assim De pegar O celular Tá vendo Meu filho Meu filho lutou Em tal lugar E tal Pegava o celular E mostrava Pra todo mundo Entendeu E aquilo Pra mim Foi É o que fazia Sentir Pra mim Eu me dedicando Ao esporte E aí Quando eu comecei a lutar MMA A gente tentou Fazer um grupo Na academia Pegar pessoas De folhas Aí a gente contratou O Marcelo Budó Olha o Broca falando Que ele te viu crescer E que ele é feliz Por ti Valeu Valeu Todo mundo te viu crescer Exatamente E eu era molequinho E assistia O Broca O pessoal Tudo em que tu entrou É muito bom Eu sei Dessa nova geração E ver que a galera Das antigas Acompanharam E tudo Isso é legal pra caramba Pois é Como eu tava falando E aí Quando eu comecei A outra MMA O Meu pai Tentou montar um grupo A gente contratou O Marcelo Budog Na época Era do Luércio Ele contratou O Yuri Anão Pra dar treino Pra gente Lá na academia Então a gente Tentou fazer um grupo Eu tentou fazer um grupo E o meu pai Corria atrás de tudo Corria atrás de patrocínio Corria atrás De treinadores Pra gente treinar Então Meu pai É a pessoa que eu devo tudo Na minha carreira Que ele que me colocou Nesse esporte E que me ensinou a peça grande Eu acho que o maior treinamento Que meu pai deu pra mim É me ensinar a peça grande Porque eu sempre foquei Em ser o melhor Hoje eu sou campeão Do ACA Que é o terceiro No evento do mundo Mas eu quero ser campeão No primeiro Que é o UFC Então Eu Esse pensamento De pensar grande Que é o meu pai Que implantou Então Eu sigo Eu sigo Sempre seguindo O que ele me ensinou Desde Desde Da infância É mas Não Não Vou te dar uma dica Tu não fala mais Que o ACA É o terceiro maior do mundo Tu fala que o ACA É o maior da Europa Sim Maior da Europa É Essa aí Não precisa dizer Que tem algum maior Sabe por quê? Porque tu foi lá E ganhou Então esse é o maior Do mundo pra ti Aham Exatamente Nunca deixa ninguém Desmerecer o evento Que você ganhou A gente sabe que lá é A gente vai chegar lá Nesse assunto Não lá Lá Ah pode falar Depois Depois Bora pra trás Como é que é a tua relação Quando tu chega aí Que eu sei que o pessoal Daí da Cidade Nova Pira contigo O pessoal gosta de ti Como é que é? Porra É muito bom né Cara Eu sei Eu sei rapidinho Eu sei que tu é calado Tu é tímido pra caramba Como é que é isso cara? Então A primeira vez que Eu lutei fora E voltei Porra Pareceu que eu era Tipo Eu passei Três meses no Rio E lutei E voltei Pareceu que eu era Uma estrela Aqui na cidade O pessoal Aparece na academia A academia lota Entendeu? E quando eu voltei Com o sintonia do Chotô Então Aqui na Cidade Nova Ninguém tinha ganhado Nenhum evento Nacional De MMA E pô A galera Aparece mais na academia A academia fica lotada É bem legal Assim Como o pessoal me recebe Eu te faço festa Eu te faço churrasco Combi dos amigos O rapaz fica feliz Pra caramba também Quando Quando a gente chega Assim Então É muito bom É muito bom A gente sair De um lugar E E voltar bem Conquistar as coisas E voltar E voltar bem Pô Isso daí É muito gratificante E ver E ver as pessoas Que Que das antigas Assim Que falavam assim Pô Eu te conheci Pô Te vi crescer E tal E tô Tá conseguindo Eu tenho a maior admiração Pra vocês Pô E isso Me deixa feliz Também de conseguir Mostrar pras outras pessoas Que tá ali No meu meio Que é possível É possível Entendeu Que todos nós Temos capacidade De chegar onde a gente quiser É só a gente correr atrás Que meu irmão É possível Entendeu É isso Isso que eu fico mais feliz É de Poder mostrar pras pessoas Que tá ali Que cresceu comigo Que meu irmão É possível E ir longe Entendeu Verdade E Felipe Aí cara Tu lutou MMA Aqui Fez contra as lutas Aqui no Pará Aqui no Pará Eu fiz Acho que Seis Seis ou sete Seis Seis ou sete Seis lutas Seis ou sete E ontem O Paulão Lembrou de uma coisa Muito importante Quando tu treinava no Lices Fala Zezinho Zezinho O moto É o cara que tá por trás Da live Tudo Na parte técnica Tudo é ele Cara É fera Pode crer Morar lá nos Estados Unidos Aluno do Quintela Baixa preta do Quintela Morar lá nos Estados Unidos Cara Sim Aí bicho O Paulo tava falando o seguinte Que tu treinava no Lices E ele conversava muito com teu pai E ele chegou pro teu pai uma vez E falou o seguinte Eladio Esse moleque é bom Só que se ele ficar aqui Ele vai ser só mais um Manda teu filho embora daqui Lá em Belém é difícil Que aquilo não vai conseguir nada Aí Tu emenda essa história Pelo que o Paulo falou Logo depois Tu foste pra Nova União Conta pra gente Como é que foi Essa Tua transição De Belém Pra Nova União Como foi que foi feito o contato Como que tu foste recebido lá Conta aí pra gente Então eu digo que Essa transição De Daqui de Belém pra Nova União Foi através de uma luz Uma derrota Né Que abriu Aí a gente tem derrota Que a gente não consegue entender O porquê Mas é É um Um tropeço Que a gente Que a gente tem Ele acaba abrindo Outras portas Né Eu lutei no 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 Foi a primeira Foi a primeira Foi o único que Chotô que teve aqui em Belém Na época eu tava Tando na Amazon Fax Eu tava O Bruno era meu empresário O Bruno Sampaio Tava dono na Amazon E Ele fez uma parceria Com o Dedé O Dedé Trazer o Chotô pra cá E aí Pô Quando o Chotô Veio pra cá Eu sempre sonhei Lutar o Chotô Era o Chotô Que era o maior evento Né Do Brasil E eu falei Pô Cara Eu tenho que voltar Esse evento Pra me ser conhecido No Brasil Né No Pará Eu já era conhecido Mas Mas Como eu te falei Sempre pensei em grande Então A próxima etapa Vai ser conhecida No Brasil E o Chotô Vim pra cá Aí pô O Dedé Falou Cara Vai lutar o Chotô Vai ter o Chotô aqui E tal Tu quer lutar Falei Na hora Na hora Vamos lá Vamos pra cima Aí eu treinava lá no Lyft Nessa época Tava treinando lá Com o Liar Com a galera lá E aí Eu fui lutar Com o De Silva Que tá no FCU Não sei quem é Não sei quem é Aí pô Uma luta Como eu te falei Eu tava Pô Em progadar Eu ia lutar Pela primeira vez Ao vivo No canal Combate Então já liga Pô Liga Pra família E fala Pô Vou lutar Assista aí E tal Meu pai ligando E aí Pô Eu ganhando a luta Eu tomei um chute Final com a futeada No terceiro round Pô Já tava Já tava Administrando a luta Já tava Pô Já ganhei Vou ficar ali E tal E aí Ele conectou um chute E eu caí na futeada E aí Naquele momento ali Meu irmão Pô Fiquei Sem experiência nenhuma E eu tinha 20 anos Só de idade Só que Eu criei tanta expectativa Naquela luta Que perder aquela luta Foi Foi Tipo Uma frustração Assim muito grande Só que Quando eu tava Quando a luta acabou E aí Eu tava sentado Assim Perto do ring E pô Chorando Naquele negócio Chorando Triste Com a derrota O Dedé viu O Dedé tava lá O Dedé viu E aí Ele foi lá com o papai Nessa hora Aí falou assim Pô cara O moleque Tô filho é um moleque Bom pra caralho Tava ganhando a luta Aconteceu Tomou um golpe ali Eu não gosto de falar De fatalidade Porque Eu tiro o mérito Do Dedé Silva Eu acho que o cara Treina pra isso Então não foi fatalidade O cara treinou E conseguiu conectar o golpe Então Aconteceu ali Perdeu Mas Pô O moleque é muito bom Cara Eu tava vendo Assis a luta dele Comitando com o Bruno Falei Pô cara Esse moleque É É É Tem um futuro Aí ele falou assim É Eladio Quando Ele sabia que eu fazia faculdade Na época também Falou assim Quando eu Quando ele Ficar de ferro da faculdade Mande lá no Rio Falei Dar os treinos lá Pra ele Esfriar a cabeça E tal Pra ver Outros áreas Então A oportunidade Apareceu Através de uma derrota Sendo que Nem foi atrás Né É Se eu tivesse ganhado a luta Talvez eu tinha saído Pra comemorar e tal E esse E esse momento Nem teria acontecido Entendeu Verdade Mas o Dedé não é visto O Dedé viu Não tem nada de visto Exatamente O Frank O Frank Costuma falar Que ele é o general O Kiko fala assim O André Pedermeiro é o general E o André Pedermeiro é o cara Que mais entende Exatamente De lutador De estratégia No mundo Ele fala O Kiko fala isso Ele diz que o André Pedermeiro é um monstro E eu acredito que seja mesmo É ele é cara Essa é a minha última luta E agora O cara sentou assim E falou Tudo que aconteceu E o plano que era pra fazer E realmente aconteceu Olha o papai O papai entrou aí Entrou Acabei de ver Daqui a pouco Vai ter que aparecer aí Sim Continua aí Tu foste pro Rio Entendeu Foi teu primeiro treino no Rio Pois é Aí Isso foi em junho de 2012 Essa luta E aí E eu tava tão puto Cara Que no momento ali Eu nem Dei muita importância O André Pedermeiro Acho que Era o maior Maior treinador do Brasil Tava me chamando Pra academia dele Só que eu tava Meu irmão De cabeça quente Eu caguei Só que o meu pai Pegou contato já E já Já amarrou as coisas ali Aí Esfi a cabeça E tal Passou um mês Eu fiquei aqui Pela academia Meio cabisbaixo Uma derrota Fiquei mal pra caramba E aí Como eu tirei Uma tia no Rio Aí ele falou assim Filipe Tu não quer ir lá no Rio Dá um tiro lá Vê qual é Tu tá muito Pra baixo E tudo mais E aí A tua tia vai te ajudar E aí Vai pra lá E passa o mês lá Aí eu terminei a faculdade E Eu terminei Eu fiquei de ferro Na faculdade E fui Pô cara É quando eu cheguei lá Aí eu cheguei Foi engraçado Eu cheguei lá Aí liguei pro Dedé Aí falei Oi mestre Eu sou o Felipe Lá de Belém Aquele cara que lutou lá E tal Que você falou com o meu pai Eu falei Eu tô aqui no Rio Eu cheguei Você me convidou E eu queria saber Quais são os dias Dos treinos Que eu posso sair Aí ele falou Segunda-feira Toda da manhã Você tá lá Treino de West Aí porra Beleza Aí eu morava na Barra E a academia No Flamengo Quem conhece o Rio de Janeiro Sabe que a Barra do Flamengo É longe pra caralho E aí Pô aí Aí na noite Na noite anterior Quase eu dormi De ansiedade E acordei cedinho Oito Sete e meia da manhã Eu tava lá na frente Aí Cheguei lá Vi Só que quando eu vi A estrutura Da equipe E a galera Que treinava lá Eu já enxergava Quem era quem Aí pô Eu tava lá Na Cheguei lá No setembro No tatame Lá no Santos Aí porra Quando eu vejo O Zé Aldo Subindo a escada E entrando lá Aí eu Pô Meu irmão Olha o Aldo De um cara aí E tal Aí Demora muito Renan Barão Léo Santos Os caras Os caras Todos subindo Aí eu fiquei Caralho Meu irmão Os caras Tudo Tudo aqui Treinando Com a gente E tal Aí porra Fiquei Fiquei besta Fiquei Porra Esse que eu preciso Esse que eu preciso Né Uma equipe Muito 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 forte E no primeiro dia Era o Wesley E aí Eu queria falar Escolhe um par E o Aldo Ficou lá Eu não escolhi ninguém Fiquei parado Se acabasse de chegar Dei tímido Aí eu fiquei parado lá E todo mundo pegando E sobrou só o Aldo Aí o Aldo Bora bichão Desce ele Bora bichão Pronto Aí eu fiquei Estrevendo Eu falei Vou treinar com o cara Primeiro dia e tal E aí tal Eu treinei com ele Aí saí da academia Peguei o telefone Rápido Falei Pai Pô rapaz Treinei com Treinei com Aldo Pô Ele tá aqui Pô Moleque Que a gente Fina pra caramba Humilde pra caramba Me tratou Me tratou bem E tal E aí Pô Fiquei besta Fiquei Com a cidade Com a equipe E outra coisa Que me segurou Muito lá também É que na nova união Tinha todos os treinos Em um lugar só Tinha o Wesley Boxing Massagem Jiu-jitsu Reparação física Psioterapia Tinha tudo E aqui em Belém Eu me treinava Um boxe bom Eu ia lá por isso Eu me treinava Mais tarde Eu tinha que pegar Pro Luciano Eu me treinava Jiu-jitsu Eu me treinava Com meu pai Preparação física Eu tinha que fazer Em outro lugar Então meu pai Ficava me levando Assim pra baixo E aí Oi Voltou 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 Pois é Aí Tinha o treino De melhor qualidade E o pessoal O material humano Muito rico lá E o pessoal Muito lindo Muita gente boa Muita gente boa No lugar só Aí eu falei Aí eu passei um mês lá Aí eu falei No último dia Desse mês Falei Pô Dedé Passei um mês Aqui na sua academia Gostei muito E tal Eu gostaria Eu gostaria de fazer parte da equipe Se você permitir Eu vou Estou lá em Belém De ver algumas coisas E volto pra cá De mala e cuia Pra morar aqui Aí ele Prontamente Falei Não Filipe Se você quiser vir É só vir Que vamos sair De portas abertas E aí Pô Saí de lá Felizão de novo Cheguei aqui Cheguei aqui em Belém Arrumei mais coisas Rápido Pra ser uns 15 dias Muito gás né Boa E aí foi Irmão Como eu te disse Uma derrota Abriu umas portas Que Abriu uma porta Que eu sou Quem eu sou Sou hoje Por ter conseguido Treinar na nova união Entendeu Exatamente Aí cara Ia em Belém Resolveste as tuas coisas E picar-te a mula Com a nova união Eu sei que tu não chegou lá E lutou logo Tu treinou muito Porque isso daí Faz parte da Estratégia Do ED Conta como é que foram Esses teus treinos Até tu estrear Como é que era Eu sei que não foi nada fácil Não é que foi muita porrada É Quando eu cheguei lá Deixa eu te perguntar uma coisa Isso tudo é russo Que tá entrando aí É Tudo é russo Aham Os caras Entram os quatro russos aí Olha É que a força começa a xingar Eles xingam Entendeu Aí Quando Quando eu cheguei lá O Barão Tava Treinando Pra lutar com o Feire Pra lutar a primeira vez Com o Feire Pra Dispitar o cinturão E aí Cara O Barão Sempre treinou Muito 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 Forte Né E E quando o pessoal Viu que eu era Um bom sparring Que pô O moleque Ele se garante E tal Cara Era porrada Sempre No início Eu ficava Meio intimidado Assim Porque tinha acabado De chegar E pô O Renan Barão Já era Já ia Estacionando UFC e tal Eu ficava Meio inibido Ali Entendeu Mas depois Eu fui me soltando A esforrada Começava a comer A comer Legal E E aí Eu achei Que eu ia lutar Durante um bom tempo Até porque Quando eu chegava lá Quando eu cheguei Lá Na Ovinhão Os caras Que estavam lá Falavam assim Ah cara Aqui tu treina Três meses Sete meses Pra fazer uma luta E aí Eu falei Ah Então Eu cheguei aqui em julho Eu vou lutar Só ano que vem Né Só que aí Vamos Vamos Me sair Menos de esparma Né Ajudava o barão Os moleques Estavam Estavam com luta Marcada E tal Aí um certo dia Eu deixei Eu sei pro meu lado E falo assim Ah Você quer lutar No dia Em setembro Ou em novembro No outubro Ou novembro Aí eu fiquei assim Porra Já Aí eu falei Vai ter um evento Em Brasília Eu acho que você Você tá Tá apto Pra lutar Aí eu falei Então Bota em novembro Que era mais longe Aí eu treino melhor Aí ele falou Ah beleza Aí Pô bacana Voltei E falei Pô pô Eu vou lutar em novembro E tal O delegado Me colocou já Até o pessoal Que tava lá Mais antigo Ficaram até meio assim Pô O moleque acabou de chegar Já vai lutar Né Mas aí É como eu te disse Foi o resultado Dos treinos Né Eu treinava bem Lá com os caras Os caras viram Que Porra E ele te viu lutando Né Também Exatamente Os caras viram Que era um bom esparro E aí Na primeira luta Já foi com o Renato Moicano Que já era Top do Brasil Já Entendeu Aí eu falei Caralho Os caras já botaram A maior expectativa Né Falei Porra Eu vou estrear Na nova união Contra um cara Que já é top do Brasil Morrada Eu acho que eu ganhei E ele acha que ele ganhou Então foi um empate Mas Aquilo me Me falou É cara Estou no caminho certo Eu vou seguir aqui Que Eu vou Vou fazer história Nessa categoria Bacana Eu lembro dessa luta Foi muita porrada Que se espocaram O teu áudio Está pausado Está ouvindo? Olha Deu uma travada Lá mesmo Viu Felipe? Teu áudio Está travado Mas voltou Voltou Aí tu lutou Tu lutou Com o Moicano Sim Estou ouvindo Pode falar Aí tu lutou Com o Moicano E quantas lutas Tu fizeste no Chotô Até tu virar campeão? Lutei com o Moicano Eu estirei com a derrota Foi com o Silvio Aí depois Eu lutei com o Moicano E empatou Aí eu falei Porra Não vou ganhar no Chotô Feito duas lutas Ele não tinha ganhado Aí depois Eu engatei Seis vitórias Então Duas mais seis Oito Aí foi quando Eu despedi o Cinturão Aí eu engatei Seis vitórias Aí eu despedi o Cinturão Com o Thiago Manchini Que era um Um grepe Lá do Rio Bom pra caramba Não sei quem é E aí foi quando Eu ganhei o Cinturão Nesse Cinturão Eladio estava no Rio? Não Não Meu pai Ele foi no Rio Agora Ele foi no Rio Já depois Já bem depois Né Que estava enrolado Na academia Olha o Quintela aí Quintela Assinando pra gente aí Começa o Quintela Entendeu? Então meu pai Na verdade Na academia Era mais ele Meu pai Que trabalhava Então quando Quando eu Eu viajei Aí minha irmã Estava estudando ainda Aí começou a ajudar ele Gabriel também Ficava por lá Mas era eu Que ficava direto ali Que morava com ele E ficava ali na academia Então quando eu viajei Meu pai ficou Ficou meio que Praticamente sozinho Na academia Então era muito difícil Ele viajar Sair Aí depois que a minha irmã Se formou Toma conta da academia Agora Consegue tomar conta sozinho Aí que ele começou Ir lá pro Rio Pra levar a Bia já Pra levar a Bia Pra lutar Aí cara Fui pós-campeão Do Chotô Aí quando foi Que tentou a primeira Luta fora do Brasil Foi na Rússia Já direto Quando eu fui campeão No Chotô Em 2015 Eu botei na cabeça Estou no FC Era o que Acontecia com 90% Fui campeão Do Chotô Fui Estou no FC Agora É focado Estou no FC Já pensava Estou no FC Só que as coisas Não foi bem assim Né Eu fui campeão E aí pô Focava Tentava entrar Tentava Só que na época Tinha muito cara Na Na Da nova união Da minha categoria No FC Então tinha o Aldo O Acra O Aclandias O Fernando Bruno E o Barão Né Que o Barão Depois subiu Pra 66 Então tinha muita gente E Porra Foi na época Que ele Estava mais Do que Sem entrar Né Porque E aí eu defendi Estou na primeira vez Aí venci Defendi Estou na segunda vez Né Até pra Se manter ativo Aí venci De novo E já disputou Estou na terceira vez Né Eu disputou Estou na terceira vez Só que nessa época Foi em 2016 As coisas Não estavam Não estavam Mais fáceis Tipo Meu pai me ajudava Bastante A academia Já não estava Não estava Legal Eu não estava Conseguindo Me ajudar Né E na época Eu até pensei Em trabalhar De alguma coisa Pra mim manter Lá no Rio Porque quem mora No Rio Sabe que Meu irmão É muito caro As coisas lá Né Muito caro Então Então Eu estava Estava pensando Em trabalhar Não Pera Para estudar Para treinar Se fosse Para tu Trabalhar Tu vinha Para cá Eu falei Pera Vai estar Difícil as coisas Aqui As contas Chegando E não Acontecia O UFC Não acontecia E eu estava Habituado Para lutar No UFC Eu não fui Em outro lugar E não acontecia Aí até que Eu estava Eu estava Treinando Para defender O surão A terceira vez E aí Pintou Uma luta Na Rússia Né Totalmente Fora do Programado Assim Eu nunca Nem imaginei Que eu ia Para a Rússia Né O Dede Falou Só Filipe O Dede Sabia também Que a escolha Estava difícil Eu comentava Falei Pô mestre Que porra Está difícil O Dede Já chegou Pagar aluguel Meu Já chegou Prestar dinheiro Andar dinheiro Para me manter Lá Então Ele Me ajudava Bastante Também Só que Eu falei Pô mestre Está difícil Se eu estivesse Perdendo Mas não Eu estou ganhando As lutas Estou dando Um resultado positivo Mas as coisas Não estão acontecendo E tal Já estava pensando Em voltar Para voltar a estudar E tudo mais E aí Eu pergunto O Dede O Dede Falou Olha Filipe Eu sei Que a situação Está difícil Mas cara Essa luta aqui O cara vai te pagar Os caras vão te pagar 5 mil dólares Então Nesse momento Vai te ajudar muito Né E só que Para a Rússia Era arriscado também Porque eu estava Com 10 vitórias em seguida No cartel E lá A vitória é caseira Os caras Estão todos dopados Meu irmão É escutado De perder peso A viagem é longa E tudo mais Aí eu fiquei assim Pô Será que vale a pena Me arriscar Manchar meu cartel Lá Mas aí depois Eu já sentamos E falei Pô cara O Dede falou assim Felipe Eu confio Que tu ganha Esse cara Esse cara Não é nada demais É rússia Está em casa E tudo mais Mas se tu não absorver Essas circunstâncias Externas Na hora do Vamos ver ali É muito melhor Que os caras Então Acho que vai ser bom Vai ser Vai te ajudar Financeiramente E Vamos lá Aí eu falei Pô cara Então vamos lá Então vamos Eu esteve pra conversa E aí Ele me encorajou Também E eu fui Né E aí cara Pô Quando eu cheguei lá Eu era o único Das leis do card Porra meu irmão Aí cheguei lá Os russos Todos malucos Os russos te olham Assim De menosprezando Acho que tu é um merda Acho que tu é um bosta É foda lá E aí Porra O único brasileiro Cheguei lá No dia da luta Era os gringos Contra os russos Os berteários Os gringos aqui Os russos Contra os berteários Aí estou lá Me aquecendo E pá Aí saiu Um palutar Quando volta Meu irmão Os braços quebraram Aí depois sai outro Quando volta Os caras Todos estouraram Aí porra Sai outro O cara Eu falei Meu irmão Onde eu fui Me mexer E o pessoal Assistindo a luta Aqui em Melena Falava assim Meu irmão Os russos Estão muito duros Todos os caras Que eles pegam Eles quebram Todos os caras No primeiro round E eu lá Assim ó Poxa que pariu Caralho Mas aí Tudo fechou tudo Eu comecei A lutar com o cara Que eu vi Que 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 o cara Não era tudo isso Né Comecei A fazer meu jogo Ali em pé Comecei a conectar Uns golpes Aí eu falei Ah meu irmão Descaça tudo isso não Aí o cara Depois foi me botar Pra baixo Ele fez uma força Ele fez uma força Era bem curda E eu defendi Aí Porra Consegui defender E tal Falei Ah meu irmão Não é tudo isso Eu vou fazer meu jogo E vou Estar cima desse cara Aí no segundo round Eu nocautei o cara Calei a boca De todo mundo lá Né Porra O ginásio Em silêncio Né Quando nocautei o cara E aí eu saí Eu falei Meu irmão Ganei o cara Aqui dentro Que onda Só eu ganhei Dos gringos Só eu ganhei Nesse dia Aí eu falei Meu amigo E aí os caras Começaram a gostar Das minhas lutas Aí começaram a fazer Contrato Porque essa luta Era um contrato Só de uma luta E aí Viu que eu ganhei Acho que ela começava Falei o contrato De três lutas Quatro lutas Cinco lutas Aí pagando bem Eu falei É meu irmão Vou fazer Minha história Por aqui Entendeu Aí Foi assim que eu fui Foi assim que eu fui Pra lá Foi Sem programação Nenhuma Mas eu fui Graças a Deus Agora Ganei o cinturão De lá Cheguei no topo Quantas lutas Tu fizeste na Rússia Já fiz sete Dez né Sete lutas Não Sete Vou tocar Num assunto delicado Quero que tu seja sincero Em quantas Tu fostes roubado lá Uma Eu acho que duas As duas derrotas Que eu tive A segunda A segunda lá Eu acho que Poderiam até Dar pro cara Né Mas eu quando Eu tive que ter Cinturão duas vezes Né Primeira vez que Quebrou o cara A primeira vez Foi foda Primeira vez Foi Sinistro Né Eu saí Eu saí da luta Já comemorando Eu falei Caralho A gente Cinturão aqui dentro E tal Todo mundo geral Comemorando já Aqui assistindo Né E na hora Na cara de pau O cara levantou a mão No cara Meu irmão Pra te ter uma ideia O Dedé pegou Essa luta E deu pra Comissão brasileira Né A A CB CB MMA Que era Essa confederação brasileira Aí o Dedé pegou O mesmo vídeo E deu Pra confederação Julgar Né A luta Os caras Da comissão Meu irmão Dois caras Deu 5x0 Pra mim E um cara Deu 4x1 Em rounds Né Então não tinha Como Não tinha Como 5 rounds 5x0 Pra mim E um 4x1 Como é que o cara Deu 3x2 Pro cara Como Entendeu Se fosse pelo menos 3x2 Pro cara Mas não 5x1 É 5x0 E 4x1 Foi muito descarado O povo aqui ficou revoltado O povo aqui no Brasil Foi revoltado Foi fora Eu sabia que Tá baixo pra caralho Outra coisa que eu vou te perguntar Já dei de cara também Vocês fazem o exame de doping Não fazem? Na Rússia não Não tem exame de doping Na Rússia não É liberado Porque aqui A população muito dopada Mano Tá muito forte Tá muito forte E os caras Do Dagestão São os piores Os caras Os caras Meu irmão Eles tomam com farinha Agora E outra coisa É mesmo No Dagestão Eles não Eles não Eles não Eles não tem entretenimento A cidade não tem Os caras Parou Só luta É Os caras não tem entretenimento É só briga 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 o tempo todo Então Porra velho Naturalmente Os caras são Os caras são bons Mas não teve É isso aí Estão todos doidos Mesmo Aí tu lutou Tu lutou a primeira vez Pelo cinturão Te garfaram É Tu fez quantas lutas Mais Até chegar de novo No cinturão Eu precisei fazer Três lutas ainda Os caras não me deram A revanche imediata Aí fiz três lutas A mais Mais E aí disputou o cinturão De novo Daí dessa vez O mesmo cara Os caras fizeram Olha a Mona Lisa Os caras Casaram a luta E assim Fizeram o evento Para ele Que era o ACA 100 É um evento Comemorativo Na cidade Na sede dos caras Contra A maior estesa Que eles tem lá Que é esse cara Que eu lutei Estina Ele era o maior Estina Exatamente O cara Tinha 17 vitórias De seguida Uma roubada Para mim E 7 anos de juízo Então A festa era do cara Entendeu E eu sabia disso Mas foi Essa minha consciência De saber como foi a luta Eu falei Meu irmão Pode até ficar Alô do juízo Mas eu vou Bater nesse cara Os cinco rounds Entendeu Para não ter Para não ter Não ter discussão Entendeu E no final Ainda peguei Ainda deu uma lag nele Que ele gritava Meu irmão Ele gritava Ele berrava E o juiz não parava Eu acho que Na situação ali O Rebidinho Que era o juiz Ele não parou Porque ele viu Que eu estava ganhando a luta E o presidente da Chechênia Estava lá sentado Porra Gritando lá para o cara E se o juiz Parasse com a luta Eu acho que ia se complicar Com os caras lá Entendeu Aí ele deixou Ele deixou Rolar Entendeu Ele deixou Rolar Eu estava ganhando mesmo E aí eu fiquei Acho que quando acabou a luta Não tinha como O cara O cara estava acabado E eu E eu sei campeão Muito louco Tu pensou No coroa aí Quando levantaram teu braço Esse coroa Deve ter ficado doido Na cidade de Nova Ele não correu pela rua Não doido Ele estava Gera lá na academia Assistindo Muita gente lá E aí Porra Quando eu peguei o susturão Eu falei Cara Tem que falar do meu pai Tem que falar do meu pai Só que Tive alguns eventos Que não tinha intérprete Só que como Nessa luta agora Era a minha luta principal Se eu vencesse Tem que ter um intérprete lá E aí tinha um cara lá Um intérprete E aí Um tradutor na verdade E aí Me entrevistaram E tal Falei Na luta e tal Falei assim Pai A gente conseguiu Está aqui Essa porra aqui é nossa E aí eu vi o vídeo E aí eu vi o vídeo Depois Ele vendo Foi legal Minha irmã chorando O Gabriel Todo mundo Foi Pô Foi um dia Memorável Na nossa carreira É porque A primeira colheita De uma grande plantação A primeira colheita É essa Exatamente Vim macho Vim macho Vim macho Vim macho Vim macho Mas esse aí Foi o campeonato mundial Foi o título mundial Campeão mundial É outra coisa É isso aí Olha o Ceará E falando nisso É Ceará O Mondragun O Mondragun ganhou um cinturão Lá na Rússia também Mas não é dessa organização É de outra O ACA É o maior evento Da Europa Da Rússia E tem um menino do Rússia Que é campeão do ACA Também Fábio Maldonado Foi agora Ele foi campeão agora Do ACA Eu fui o primeiro Aí depois O segundo Foi o Jubileu Que é do lado do Rússia Jubileu É que o ACA É o mais importante Da Europa Aí Felipe Cadê o Coroa Acho que ele está aí Não Ele não está aqui não Ele estava na academia Ele estava enrolado Lá na academia Cara Aí assim Campeão Mundial Quando você chegou Na Nova União Como é que foi? Porra Tem um churrasco Lá Eu quero saber assim Eu quero saber Qual é a sensação Do José Aldo De chamar de campeão? Cara Quando Quando eu voltei A gente fez um churrasco Lá e tal Todo mundo Lá Foi lá O Aldo O Aldo não podia Eu acho que ele estava Fazendo uma presença Em algum lugar Ele estava viajando E aí Aí quando foi Aí Cheguei A gente fez um churrasco E reuniu todo mundo Pensou na academia E tal Aquela festa E esse negócio Era um dia seguinte A gente foi Na médica Que me acompanhou Nessa última luta Que é uma amiga do Dedé E aí quando eu cheguei lá O Aldo Essa médica A gente trabalha com o Aldo também E aí quando eu cheguei lá O Aldo estava Estava tomando um soro lá E aí eu cheguei Com o cinturão Aí ele falou Pô Caralho Ele foi lá Bateu nos caras lá dentro Meu irmão Aí pegou o cinturão Ele tem uma pressão Que ele pega o cinturão Ele esfrega assim no corpo Sabe Pra ver se pega Aí ele pegou o cinturão Esfregou no corpo assim Eu falei Porra mano A gente conseguia E tal Caralho Ele falou Porra Parabéns E tal Me abraçou ali Aquele jeito ali Porra Tem um ídolo assim Tão próximo da gente E ver ele feliz Com a nossa conquista Foi Foi muito bom O Aldo Ele foi por muito tempo O melhor lutador De todos os pesos Peso por peso Todos os tempos Exatamente E eu Era ele Onde se fosse Colado um no outro Exatamente E eu Molequinho A partir das lutas dele E aí Agora Ser campeão E poder compartilhar Com ele Com o próprio Aldo Porra Foi Foi muito legal A gente é amigo pessoal A gente faz as coisas lá na casa dele É muito bom ter o Aldo assim Perto de mim Até porque Para mim Para mim Ter um direcionamento Quando eu converso com ele Eu procuro saber O que ele pensava Como é que ele fazia Até com o dinheiro mesmo A gente pergunta As primeiras bolsas dele O que ele fez E tal Porque é um caminho O Aldo me falaram já Que ele é o rei dos apartamentos É Ele tem muitos apartamentos Agora tem Agora tem Hamburgueria também Entendeu O Aldo está muito bem Ele está muito bem Financeiramente Então Então eu gosto De conversar Assim com ele Para saber Porque ele seguiu esse caminho Esse caminho que eu estou seguindo Ele já seguiu Ele sabe Ele tem experiência Entendeu Então Saber o que o cara fez Como o cara fez O que ele pensava Eu acho que é importante Para mim Felipe E Olha o Lula aí Lula Teve a pandemia Teve a pandemia E tu Tu já tinha luta marcada Né É Eu ia lutar Olha o Luciano Eu ia lutar Eu ia lutar Em abril Né Eu estava Já Já defendeu o cinturão Mas aí Aconteceu Essa porra aí Parou tudo Teu contrato De quantas lutas lá? Eu tenho mais uma Né O último contrato O último contrato Que a gente fechou Era de quatro lutas Aí eu fui campeão Na terceira Né Então Essa agora Aí como fui campeão Aí a bolsa Vai ser bem melhor Né Por isso que eu quero Defender o cinturão Entendeu? Para 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 Encerrar Né Aí quando encerrar O contrato Né E eu Com o cinturão Aí a gente vai ver Se a gente Renova Ou Tem o UFC Eu quero Eu quero muito Para o UFC Né Porque Eu acredito que Para mim ser o melhor Peso pena do mundo Eu tenho que ser campeão Para o UFC Né E esse é o meu objetivo Mas lá na Rússia Ela pagou muito bem Né Então É É uma casa Se pensar Exatamente Exatamente Com certeza Eles pagam melhor Que o UFC Pois é Os campeões Do UFC Devem ganhar mais Mas Para quem não é campeão Lá deve receber mais É Eu Eu acredito que Eu sendo campeão No ACA Eu ganho mais Do que Quando fosse estrear No UFC Entendeu? Aí o UFC Seria um investimento A longo prazo Né Para me ganhar mais Vai na frente Eu vejo muitos caras Aqui dentro do UFC Com um contrato Com um contrato Porra Lula Fala Fala Fala